A gente está procurando o caminho para casa. Hoje é dia 28 de agosto de 2023, são 10h29 da manhã, é uma segunda-feira. A gente gostaria muito de visitar o Mirante, visitar o Cristo da cidade, só que as informações que a gente recebeu é que tem pedaços de estrada de chão. Então, como está chovendo, a gente não achou uma boa, né? Poder procurar esses lugares, é perigoso. Tem gente que fala que dá para ir, tem gente que fala que não dá para ir. Então, a gente vai seguir o... se não dá para ir, tá? Aqui em cima, daí ela vai filmar, é a BR-267, vendo? Os carros passando. Isso. Ali vai para a Juiz de Fora, tá? Quem quiser ir para a Juiz de Fora, vai ali pela BR-267. Nós vamos voltar aqui com o destino de Santa Rita de Jacotim, da Valença, nós vamos pegando outro caminho. A gente está... o pessoal talvez pode falar assim, rapaz, vocês estão longe do caminho de vocês. Não, a gente estava procurando o cruzeiro ou o Mirante da cidade, assim, e como a gente não achou, aí a gente foi pegando o mapa... E olha só que não está o tempo. Isso. Vamos pegar o mapa aleatoriamente e fomos seguindo. A ideia pode até filmar aqui, se quiser o mapa. Não pega, né? A gente está indo assim, aleatoriamente. Daqui a pouco a gente pega o nosso... Se eu vou entrar ali, eu vou... Eu não estabeleci. E aí, saiba de chão. Não, não sobe isso não. Olha a sua situação. Subi isso não. O que que acontece? Se eu tivesse com o carrinho mais alto, você poderia até ir lá no cruzeiro com esse tempo assim. Mas com esse carrinho nosso, que eu sei, eu conheço. Ele derrapa muito à frente, tá? E o perigo vai ser grande, né? Então, não vamos... Vamos só um off-road, como o nosso amigo Primobil. E do Primobil, se fosse o Vitor Primobil, já estava, ó. Essa estradinha aqui, ó. De terrinha aqui, ó. Ele já está tampando nela. Porque é o... É o estilo do carro dele, né? Olha o Tobi ali. Tobi. Mas a gente não. A gente está pegando... A gente está... A gente está indo... Por destino a... Nessa cidade, né? Vamos passar ali. Você está reto aqui a partida. Depois vamos para Parapego, né? Já é a nossa cidade. E depois lá para a nossa... Terrinha. Toma e Velha Valença. Acho que é a direita, né? Ou é a esquerda. Você não falou tanto de referência já aqui? Ah, não. É a esquerda, é. Acho que é aqui, ó. Da bombadinha de Minas. Aquela aqui no mar. É a passada. Que é a passada. Opa, merda, na passada. Passada. Passada na cidade. Está com um garfinho de Minas. É a passada. É, eu estou pegando, ó. Estou pegando o mapa, pegar 457. A direita aqui, ó. Aí o pessoal fala, você vai gravar a 457? Eu já gravei, tá gente? Vem aqui no canal, a gente voltando de, o que que chama? É aqui? Não, não é aqui. Não é aqui sim. Não é aqui sim. Não é, meu filho. É ela? Não tem problema. Não tem problema. Parece que não é. Tô vendo a 457 daqui, ó. Meu Deus do céu. Gente, eu tô vendo a 457 aqui no mapa. Uma entradinha aqui, ó. Ainda bem que é uma cidade tranquila. Olha lá, a 457 tá ali, hein? Você não vai ficar subindo esses negócios. Olha só, não vão ficar agarrados aqui, hein? Vou colocar aqui, pra casa. Casa. Ela tá lá da gente. Vamos começar. Dirija com segurança. Vamos começar. Dirija com segurança. É o caminho. Olha lá a cidade, ó. Vire à esquerda. Vamos do alto, hein? Vamos fazer um takezinho. Vai. Vire à esquerda. Pra lá, ó. Vou fazer um takezinho da cidade ali. Parece que é um engociamento, sabe? Tivemos lá no cemitério, olha aqui. É em cima, olha aquele prédio. Uma igreja, né? Uma parcial da cidade. É aqui, amor, olha. Descendo aqui, olha, tá vendo? A rua é igual a essa aqui mesmo. Só vamos pegar ali embaixo, ali, olha. Ali no cemitério, olha. Deu até pra ver uma parcial da cidade, olha. Vamos dar a volta ali. Ali é a 267. O centro da cidade, olha. Muito boa. Muito boa. É aqui mesmo. Amor. Montanha lá. É, o Cristo parece ser nessa montanha, mas tá cheia de nuvem, tá vendo? Tira uma foto aqui. Fica difícil da gente ir lá com um carro baixo em dia de chuva. Mas valeu a pena, hein? Filmar essa área aqui que pouca gente mostra. Ai, Jesus amando. Olha o tanto de mato que tem na estrada. Isso significa o quê? Que carro não passa aqui. Não dá, não. Não dá, não. Tá, mas não é usada. Não, usada de completo. Vamos pra ré. Tá legal, não? Vamos dar uma ré. Eita! Não sei. A gente vai dar uma ré. Pegar um outro caminho. Não sei. Eu sei que a gente vai dar uma ré. Pegar um outro caminho. Vamos manobrar aqui. Voltar porque é muito arriscado. Descer por ali. Muito arriscado mesmo. O engraçado é que eu tô vendo a... Nós chegamos no nada. Eu tô vendo a rua ali de calçamento. Aqui de cima. Talvez seja aqui por baixo. Entendeu? Talvez seja aquela outra rua ali. A gente veio parar no meio do nada. Olha lá. Calçado aí, certo? É, não. Vamos voltar. Mais prudência. Mais prudente voltar. Ui, 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 ui. Esse aqui tá... A direita esquerda tá calçado. Olha lá. Não é? Tá. Olha aqui, ó. Eu tô vendo essa ruvazinha, só que parece que tem uma curva assim que não tá terminada. Vira a direita. Vira a direita. Vira a direita ou esquerda? Direita. Vira a esquerda. Ué? Vamos virar a esquerda. Ué gente, o que esse bicho quer? É esquerda ou é direita? Eu não entendi o que ele falou. Mas agora a gente vai voltar pra lá de novo. E a gente tá procurando a BR. É aquela ali, ó. Mas qual é o nome dela? O 267? Não, não. O 267 não. É a... 547, certo? Tem que descer, viu? Não. Não, amor. Não, 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 não. Não é aqui, gente. Desce e não vai estragar o carro. Não, não. Vamos voltar pro centro, Carlos. Vamos voltar pro centro que eu tô querendo ir, amor. É que esses bairros novos, assim, já crescem um monitor direito. Aí acaba... Baixa só. Dá um pausa aí. Nós manobramos. Tivemos que descer ali, porque além da rua ali ser de chão, tinha uma altura muito grande pra descer com o carro. Por isso que eu falei, não, não, não desce, não desce. Senão a gente quer o para-choque, né? O que você acha? É pra esquerda e direita. Deixa eu ver. Ai, não. Vamos pra direita. Ai, cara, eu não sei onde a gente tá. Como é que a gente sai daqui? Mas ali também não é não, cara. A gente já foi ali, já. É um dos dois caminhos. A gente já foi ali. Nós já fomos ali. Vira, direita. Olha, eu confesso que eu tô... É um perco de... O GPS não... O GPS não mostra pra onde a gente vai, manda a gente pro meio do buraco. Eu tô vendo a MG457... Por que você não faz o seguinte? Coloca centro de Bom Jardim. Não, eu tô... Só se for centro, né? Coloca o centro de Bom Jardim. Vou botar aqui, peraí. E aí, agora a gente vai ver... Vamos pro ônibus. Vire a direita. Vire a esquerda. Vire a esquerda. Vire a direita. Deixa eu ver se tá bolu aqui. Ele vai falar nesse período. Vire a esquerda. Vire a direita. Vire a direita. Olha que o pessoal daqui vai para aquela rodovinha, tem uma rodovinha lá em cima, olha aqui sim Fica perdido com a gente, e nós agora? Vamos perguntar gente, não custa nada perguntar né, quem tem boca vai a Roma Então nós fizeram que o GPS mandou, parei, me perguntamos E o outro mandou a gente seguir reto aqui toda a vida, até a rotatória Como é que é esse negócio de jeitinho menino te falar né, seguir reto toda a vida, é logo ali Amor, não tem o céu da cidade aqui não Então, então viu Falei que eu não estava longe, a gente estava lá no morro, lá do Altão né Foi legal gente, não foi ruim não, eu confesso que Aqui já é o centro da cidade, aqui ó, do Samurso e tal, sempre reto, sempre reto Olha o carrinho do Luiz Carlos Olha lá, eu ainda sei onde eu estou hoje Ah não, o Luiz Carlos falou que eu estava perdido Ele fica colocando a gente em cada furada, a ponte só cabe um Então gente, olha, essa, o pessoal fala que eu estava perdido, mas não estava perdido não Está tudo, quando nós saímos do hotel, olha o que nós combinamos amor De ficar perdido na cidade Isso, nós combinemos Vire a esquerda em rua Taboão Vire a esquerda em rua Taboão Vire a esquerda em rua Taboão Lembra que eu te falei que a gente tinha como passar por baixo? Uhum Então essa MG 457, ela não estava lá em cima, lá no alto E ela vai nos levar até de Santa Rita de Acutinga, tá? É, conforme eu comentei com vocês aqui no início desse pedaço de vídeo A gente não vai, não tem porque a gente ficar filmando a MG 457 que nós já filmamos, né? Olha só aí Olha só aí No Top aí Parada da linguiça Essa parada da linguiça lá no EUS Lembrete, ligue os faróis Se vão ligar, bem lembrado, tá? Quando tiver a rotatória ali Nós vamos gravar só até a rotatória E se você quiser ver a MG 457 Que essa rodovia aqui pega saindo pra Bom Jardim, tá? Saída de Bom Jardim já há um mês atrás, tá aí no canal E você pega também Santa Rita de Acutinga A Santa Rita de Acutinga Nós passamos por essa MG 457, tá? Tem até um pedaço dela Que tá bem mal acabada pra caramba Chegando ali em Santa Rita Eu coloquei um vídeo aí, vergonha da MG 457 Então como é uma rodovia que vocês estão vendo que ela é bem apertadinha Eu vou precisar de apoio tático, logístico e visualização da minha navegadora Eu não gosto de filmar muito aqui não Se surgir alguma coisa diferente A gente volta em edição extraordinária Obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Valeu!